Olá pessoal, boa tarde. A gente está encerrando o nosso bloco de bate-papo e entrevistas hoje aqui no Brasil Conference com uma pessoa muito especial. É a Cristiane Castilhos, ela é representante da Fundação Lema. Gente, dispensa qualquer apresentação. Cristiane, obrigado por estar aqui. E esse evento marcou a vida de todo mundo que está participando e você que representa uma instituição de renome, que tem uma pessoa muito forte como Jorge Paulo Lema. Eu gostaria de saber para você quais são as atividades da Fundação, o que se destaca, levar um pouquinho para o público o que está por trás desse belíssimo trabalho que você coordena. Legal. A Fundação Lema acredita que todo brasileiro deveria ter a chance de desenvolver o seu potencial completo. E aí, para isso, a gente tem duas grandes estratégias. Uma é atuar em educação e educação pública, porque a gente acredita que é onde realmente a gente deveria focar o impacto no Brasil. E ajudar no sentido de ter mais lideranças, que essas lideranças se desenvolvam, mas que elas dediquem as suas vidas para resolver os maiores problemas sociais do país. Então, hoje, a gente tem uma série de iniciativas que olham para esses dois temas, sempre de uma perspectiva de levar isso para todo o Brasil, então, de fazer isso em escala e com abordagem sistêmica. A gente vai e entende o contexto da educação, entende o contexto de por que a gente não tem mais lideranças dedicando as suas vidas para transformar o Brasil e tenta atuar para destravar esses gargalos. Ok. Cristiane, quando a gente fala em Fundação Lema, vem muito à nossa cabeça as bolsas, as bolsas, né? A gente hoje teve a oportunidade de ouvir Carlos Brito falar aqui na Brasil Confus e foi marcante. E ele foi um bolsista, acho que da Fundação Lema, né? O que um jovem, um adolescente precisa ter para disputar uma vaga dessa, para concorrer à oportunidade de estudar em Harvard, por exemplo? É interessante, porque o Jorge Paulo, ele realmente acredita em gente boa. Então, esse princípio de você ajudar as pessoas que sonham grande, que têm a vontade de transformar e de fazer a diferença, é muito o DNA da Fundação. No nosso caso, a gente só apoia pessoas que têm interesse em dedicar a sua carreira para temas de problemas sociais. Então, se você tem interesse em dedicar a sua carreira para entrar no governo, para ir para o terceiro setor, para inovar em ser um empreendedor social, enfim, desde que seja para resolver um dos principais problemas sociais do Brasil, procura a gente, que a gente tem todo o interesse em alavancar essas carreiras. E aí, o que a gente faz é, tanto apoiar a que você possa, e aí uma parte das nossas redes são pessoas que vêm estudar aqui no exterior, elas normalmente são já aprovadas pelas universidades, e aí depois elas têm a possibilidade de ganhar a bolsa para financiar parte dos seus estudos. Ou seja, ela já passou por um crivo da instituição e te recorre a vocês para o auxílio. A Fundação Lehmann não seleciona ninguém, quem seleciona são as universidades, eles escolhem os brasileiros, e a gente apoia. A gente apoia cursos como saúde, políticas públicas, gestão pública, educação. Então, essa é uma das redes que a Fundação Lehmann tem, mas a gente tem também várias outras redes em lideranças, como a nossa rede de talentos da saúde pública, de talentos da educação, em que são pessoas destacadas do Brasil, que estão dedicando as suas vidas para isso. E aí, o que a gente faz é reunir essas pessoas, e aí sim, é uma aplicação direta para os processos da Fundação. A gente cria essa rede, apoia, ajuda a catalisar as carreiras, dá treinamento, dá formação, para que as pessoas se desenvolvam. Então, mesmo que você não vá estudar fora, e você ainda assim, seja atuando em saúde ou educação pública, e seja fazendo a diferença, você pode fazer parte das nossas redes. Gente, uma aula. Eu queria te agradecer, eu sei que você está corrida, tem muita coisa para fazer, por ter participado por esse momento. A gente levar um pouco de conhecimento aí para o nosso cliente, para o nosso parceiro, para o nosso amigo. Jane, brigadão, querida. Prazer, foi meu. Bom evento para todos nós, e espero nos ver em breve em outros eventos. Com certeza. Obrigado, gente. Obrigado, gente.